E no Motorização desta semana um bate-papo diferente, um bate-papo com a equipe que já é mais do que revelação, foi destaque no Rally Internacional dos Sertões esse ano. Infelizmente a equipe do Motorização não pôde ir, a gente estava meio que de luto naquela época, mas com certeza em 2012 estaremos de volta, mas não podemos deixar de registrar essa equipe genuinamente nordestina e Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, já que o Nordeste tem tanta força no Rally, com certeza não podia deixar de não ter uma equipe forte no Sertões. Ao meu lado hoje, Márcio Oliveira, piloto de quadriciclo, e Geraldo Lima, esse paulista que já está quase com o título de cidadão nordestino e Potiguar, né Geraldo? E vamos conversar a conversa de hoje, esse bate-papo, esse casos, falando um pouco com o Márcio. Foi um ano que você garantiu aí cinco primeiros lugares, cinco vitórias, né, quatro ou cinco, Márcio me corrija se eu estiver errado, e aí mais até um fato para a gente discutir no bate-papo de hoje. Vencer não é o bastante no Sertões, né, você tem que, como o Rally dos Sertões é um rally longo, dez dias, é preciso chegar todos os dias, né Márcio? Primeiro, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Motores. Obrigado a vocês pelo apoio aí. O Rally dos Sertões é sempre uma caixinha de surpresa, a gente costuma falar, né, por mais que a gente monte a nossa estratégia de corrida, de preparação, né, de logística dentro do Rally, é uma prova que sempre tem algum detalhe que, no final das contas, faz a diferença. Eu acho que a gente, esse ano, estava muito bem, preparamos, estávamos com uma estratégia legal, e uma besteira, assim, uma diversidade, um problema que a gente, na verdade, foi até inédito, nunca tinha acontecido. Mudou toda essa estratégia, né, tudo que a gente tinha programado acabou, que a gente teve que refazer no meio do caminho, e dentro disso a gente teve que criar essa estratégia de, pelo menos, tentar vencer o maior número de especiais, contando também que houvesse alguma quebra durante o Rally de algum outro concorrente. Geraldo, eu brinquei até uma vez com você, ano passado, 2010, ainda nos Sertões, você quase não trabalhou, não teve muita dor de cabeça, não, mas esse ano deu para trabalhar um pouquinho, não foi? Pois é, a gente teve uma conjunção de fatores, o primeiro que eu preciso registrar foi a evolução do Marcos como piloto, é um cara que pegou gosto em vencer etapas, ele era um piloto mais regular, não que não fosse forte. Nas especiais do Sertões, de fato, ele venceu várias delas, de seis especiais que a gente efetivamente terminou, foram cinco primeiros lugares e um segundo. Aí teve uma conjunção de um Rally duro, com areia fofa, que efetivamente parece que o quadro está andando freado ou puxando alguma coisa, porque a areia não deixa ele desenvolver, a temperatura muito alta, e esse prazer do Marcos enfiar a mão com tudo. Então, juntou as três coisas, e aí o quadro não suportou. Então, para isso, a gente não estava preparado, eu acho que foi um Rally sabático, então, nesse ano aqui, para 2012, o nosso projeto já é de fazer um bicho que aguente o homem. Foi evoluindo, né, Geraldo, aos poucos, tanto o piloto como o quadro também, agora chegou a hora. E uma coisa interessante, Márcio, esse ano, foi segundo no RN 1500, venceu o Rally da Amazônia, venceu o Rally em São Paulo, Botucatu, é líder do brasileiro na categoria, quadro de ciclos, e tem tudo para ser campeão. Quem sabe o primeiro campeão brasileiro aí do Rio Grande do Norte no Rally Cross Country? Pois é, estamos aí na luta ainda, tem a última etapa, que vai ser em São Joaquim, Santa Catarina, em novembro. E as chances são muito boas, pelo que a gente andou sabendo, o terreno lá é um terreno gostoso de andar. Em relação ao Rally dos Sertões, em termos de experiência, eu acho que todos eles servem como experiência. Eu acho que cada dia, não só um Rally inteiro, mas cada dia é uma experiência nova. Não só na questão de pilotagem, como de logística também, de estratégia. A gente viu alguns pilotos novos aqui de Natal indo esse ano. O Rally é um Rally, apesar de serem 10 dias de prova, é um Rally gostoso de fazer, mas que tem suas dificuldades, como o Rally, porque Rally é Rally, então tem as dificuldades, mas que é possível todo mundo fazer. A experiência é válida. E a tendência é só crescer, daqui para frente, não só o Rally, como também o mercado de motos, off-road, on-road e também de quadro de ciclo, é só crescer, vem aí os UTVs, essa nova categoria que vai crescer. Vamos falar muito sobre esses carrinhos, quadro de ciclo para duas pessoas, parece um quadro de ciclo, esse carrinho aí, off-road. E a tendência é só crescer, né, Márcio? E isso é importante, acompanhar esse crescimento e essa tendência também. É, sem dúvida. A gente já aí, esse ano, já cogitou-se a possibilidade, inclusive no Rally dos Sertões, de entrar a categoria UTV. Ficou aí na porta de entrada, acho que por detalhes não saiu a categoria esse ano. Mas é importante a gente ver vários pilotos se interessando e alguns querendo trazer, importando, já tem várias marcas no Brasil que estão trazendo. E eu acho que é uma opção a mais e isso cresce o esporte, traz mais opções. E o que a gente precisa é isso, é aumentar o grid, é ter mais gente competindo, né. Como o Geraldo falou, acho que os que estão participando hoje estão aí, nós, como qualquer outro, estamos à disposição para dar todas as dicas, abrir as portas aí. E como eu falei, é acessível para todos. O importante é que a pessoa venha e tenha certeza que se provar do gostinho vai ser difícil largar. É verdade, é um mosquito quando ele pega, você dificilmente fica de fora. Mais uma vez, obrigado. E queria ficar livre aqui para você mandar sua mensagem final aí, mandar um abraço para o Gabriel também, né. Pois é, então, você falou, estou há dois anos aqui e você falou que eu sou quase potiguar, mas eu já tenho um fruto, que eu tenho um filho autêntico aqui em Potiguar, que nasceu aqui, criado aqui. Então, já é uma raiz muito forte. E a mensagem que eu tenho é isso daí, é vamos participar, vamos nos inscrever, vamos correr, vamos engrandecer o esporte e tirar o bumbum um pouco da cadeira e enfiar esse quadriciclo para a largada. Tem muita gente que faz quadriciclo aqui e fica receoso, fica com vergonha, filhão, vamos andar, que isso daí é só diversão. O que importa é se satisfazer, é uma das frases que eu sempre falava para o Márcio, que eu falo para o Márcio, na largada é divirta-se, não é ganhe, não é, divirta-se, cara. Porque tem que ser divertido e é muito divertido, tanto que, como o Márcio bem falou, quem prova disso daí não larga. Beleza, chefe, obrigado mais uma vez, boa sorte aí e ainda tem várias provas até o final do ano e ano que vem estamos juntos de novo. Obrigado a vocês, obrigado aí pelo apoio do Motorização, que está sempre junto com a gente. No próximo ano vocês vão ter que estar lá também. E eu queria só dar um recado, pessoal, é mais seguro correr no Rally do que correr em cima da Duna. Então, vamos para lá o próximo ano que vocês vão ver o que é Rally. É verdade, além de toda a segurança, né? Fiquem aí com mais e mais e mais do Rally dos Sertões 2011 e com as especiais que Márcio Oliveira aqui de Natal venceu, são cinco. Valeu!